Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre as novas agências. Duas já lançadas pelo Itaú. Novidade, hein? Tudo nas agências é diferente de tudo que você já viu por aí. Vamos à nota da assessoria de imprensa do Itaú que mandou para o nosso canal. O Itaú Unibanco inaugurou duas agências que trazem, além de novas tecnologias em infraestrutura e operação bancária, novos formatos de atendimento. As unidades 0350 e 2000, localizadas na capital paulista, foram completamente reformadas com arquitetura flexível em um ambiente mais moderno, confortável e convidativo para os clientes. As unidades contam ainda com novos modelos de equipamentos, com o objetivo de oferecer experiências inovadoras que levarão mais facilidade para as pessoas no dia a dia. O novo modelo de agência traz melhorias para tornar o atendimento personalizado, reduzir o tempo de fila e mais opção de autosserviço. A jornada do cliente está sendo aprimorada. Conseguiremos fazer a identificação preliminar na chegada para direcioná-lo à área mais adequada. Além disso, será possível acompanhar o tempo de atendimento para cada pessoa, o que nos ajudará a sermos mais efetivos, diz Rodrigo Baia, diretor de franquias e atendimento do Itaú Unibanco. As novidades destas duas agências são internet Wi-Fi com uso liberado no ambiente de negócio. Todos os clientes terão acesso liberado à internet sem fio, sendo possível se conectar aos principais sites. Depósito imediato e sem envelope. Os modelos de caixas eletrônicos instalados no espaço permitem que os depósitos sejam realizados sem utilização de envelopes. E para depósitos em dinheiro, os valores são creditados em tempo real. Caixa Expresso. Uma alternativa ao caixa humano e ao eletrônico. Esse equipamento permite que o cliente faça pagamentos em dinheiro com possibilidade de troco, inclusive em moedas. Essa será mais uma opção do autoatendimento para otimizar o tempo do cliente. Novo modelo de atendimento. Serão testados novos formatos de interação com o cliente e com o centro de serviços, que tem o objetivo de direcionar as pessoas para onde devem ir de acordo com sua necessidade e oferecer alternativas de autoatendimento, além da solução imediata de demandas simples. Personalização de interface. Com letras maiores, linguagem simplificada, menu personalizado e maior contraste de cores em tela, os caixas eletrônicos estarão preparados para atender melhor as necessidades de clientes acima de 60 anos, facilitando a navegação do público. Totem de transações. Equipamento desenvolvido pelo banco para o pagamento de contas com cartão, quem tem o objetivo de complementar o autoatendimento na jornada do cliente dentro da agência. As agências disponíveis são agência 0350, endereço Rua Joaquim Floriano 384 Itaim Bibi, São Paulo. Agência 2000, Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1088 Itaim Bibi, São Paulo. Que legal essas novidades do Itaú aqui em São Paulo, na capital. Quem puder ir nesses dois endereços, a agência já está lá prontinha com tudo isso que eu acabei de falar aqui na nota para vocês. Logo, logo eu vou estar visitando e filmar e trazer para vocês as novidades lá de dentro das agências. Que bom que o Itaú deu essa nota para nós, para poder passar para vocês em primeiríssima mão aqui no nosso canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e com Deus!